Já tamo aqui, família. Se for boa, vai dar boa. Se não der boa, vai dar boa. Tamo aqui. Não escutei ninguém falar até agora. Primeiro do gen, mano. Então, se eu tiver ruim aí, me perdoa, hein? Tá, tropinha? Porra, os caras são meio, né? De boazinha. Meu Deus, não consegui não pular aqui, velho. Meu Deus, não é possível, cara. Muita sense. Muita sense. Ai, não acredito, cara. Eu tô péssimo, cara. Eu tô péssimo. Tô horrível. Cara, quem é que eu esqueci de ser esse? Jesus. Jesus Christ, eu tenho que jogar outra partida, cara. Eu nem mar. Eu nem mar. Meu Deus, eu já acordei com uma sensibilidade mais pra frente. Eu já vi que do ouro ao mestre vai ser do ouro ao bronze, cara. Não sei se estava ouro, não sei se estava bronze. Vai aparecer alguém aqui. Vai tomar só um satis, tropa. Ó, lembra que é o primeiro do gen. Vou pegar o drop. Ó, já comecei a pegar a granada. Os outros já gostam da granada, velho. Mano, essa sense tá muito... Passando muito na cabeça, velho. Eu não queria que eu passei na cabeça deles. Nossa, o satis, tropa. Que limpa. Nossa, o satis. E aí, o lag? E o lag? Meu Deus, cara. Eu tô com muita sense, tropa. Vou ter que pegar uma arma logo de... Muita sense, cara. Ele tá pro, né? Posso ser outro? Oxi. Oh, eu tô falando que eu tô com a sense. Calma, calma, calma. Que nem mar. Que vamo. Daquele jeitó, vesc. Vamos pegar uma alpeja de cria. Eu sei que eu tô com a sensibilidade. Essa aqui pode ser a primeira. Se tiver, vai julgando essa aqui na primeira, mano. Se tiver já no canal, eu já tô vendo até as outras, já, mano. Vai ser T, cara. Mano, Scalier, cara. Não sei de onde que eu coloquei Scalier, mano. Eu tô sem queda. Ele parece que eu tava sem queda. Olha lá. Vou ficar miradão aqui. Nossa, eu não botei fé que ele ia correr pra lá. Não passou ninguém. Mano, eu vou jogar camper nessa aqui, hein, cara. Tinha alguém aqui, já. Acho que ninguém aqui, não. Tá tudo lá, tropa. Meu time também tá muito bala. Muito bala, muito bala, meu parceiro. Muito bala. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tô quase mulei no microfone. Pra quê? Mano, a sense tá em dia. Mano, eu nem equipei o personagem. Uh, 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 uh. Nós é liso igual o Neymar. Essa é a tropa do Raul. Mano, agora que eu vou pegar do WhatsApp, o negócio vai ficar frenético, meu parceiro. O negócio vai ficar frenético, dog. Só que eu tô com a sensação de lag, cara. Que eu não sei por que eu tô com lag. Nossa, quase que peguei, mano. Eu tô com... Eu não tô bem de alpa, né, meu parceiro? Eu tô ruim de alpa. Eu não tô igual antigamente, mas... Vamos jogar no Scope. Achei que é do meu time. Não, achei que é do time dos caras. Fala nos personagens aqui, pô, velho. Nossa, já caiu. Eu tô com esse cara também, eu não nem vi. Oxi, oxi, oxi. Isso aqui foi easy, easy, easy. Do ouro é assim, tropa. Do ouro ao mestre é fácil. Depois começa a complicar, entendeu? Porque daí você começa a pegar line. Então esse aqui vai ser um vídeo mais tranquilo. Menos rage. Depois, meu parceiro, é só rage. Não me engano, nem dou rage demais, cara. Sou bem de boa, ultimamente. Poxa, não sai gelo, meu, mano. Achei que tinha derrubado isso aí. Tô mais perdi que tudo. Aparece bem aqui, ó. Corre, ó. Eu salvo amiguinho também. Eu salvo amiguinho, menino. Ele é protetor. Não pensa em você, menino. Ele é protetor, parceiro. Bora pra próxima. Esse aqui foi isso. Vamos ver se desculpa o tamanho do foco. Ih, artiu. Tem dois Neymar, rapaz. Tem dois Neymar. Mano, eu já caí com o hack de novo. Tropa, eu vou deixar... Eu vou deixar... Eu vou... Eu vou deixar pegando. Isso falando, caso não der, eu troco, entendeu? Tem dois Neymar, tropa. O mesmo time já era. É drible, é drible. O cara nem viu ainda que tem o Neymar na tropa, na partida, velho. Por isso que aquela hora eu fui tentar escolher o Nick que o Neymar não tá baixando. Coloquei, acho que Neymar Júnior, Neymar 10, Neymar PSG, Neymar Seleção, Neymar 100, Neymar não sei o que, Neymar 7, Neymar Barcelona, não deu certo. Tô perdido, mas perdido por que eu achar de plástico. Vou pegar esse aqui. Ih, meu time é muito bom. Pelo visto aqui, eu acho que nem vai. Se não ficar interessante, essa partida nem vai, pô. Pegar o MP5. Vamos ver se é o MP5 tá... Mano, eu tô com uma sensação de delay, família. Não sei, acho que eu vou ter que... Não morri, não. Ih, meu time é muito bom, cara. Meu Deus, como que esse cara não morreu já? Puxa, eu vou ter uma leve sensação. Estrela de lagado, mas não tô lagado, não tô entendendo. Mas bora que bora, vai. Tô caindo aqui. Vamos ver se o golpe baixo vai amassar agora. Isso aqui vai ser muito fácil, provavelmente. Vixe, caiu com verificada. É o Neymar. Rapaz, 7. Ele tá 7 vezes seguido, meu. Esse aqui, Marro, tá aqui, ó. Mas também não fiz uma kill. Eu não, isso, né? Eu não, isso, né? Eu não, isso, tá bom. Tá demorando, parece. Aí, ó, aí, ó. Aqui, tem uma verificada aqui. Uxi. Vou ter que ver que esse aí, família. Porque, pô, não é o ping, é o servidor. Se esparra no horário, sei lá. Alguém sabe aí, já comenta aí também, mano. Vou ir atrás do couve. Amor, atrás do couve. Vou ter que ganhar essa aqui, tropa. Tem um mestre lá do outro lado. O cara, agora não confia. Tem até o bananjo ali, calma. Golpe baixo, meu time praticamente ganhou. Eu não fiz nada. O cara tá ali esperando que o cara não viu. Ó, só o cabeçote. Chama o Mbappé aí. Chama o Mbappé. É, Maris. Mbappé. Você é obrigado a pegar o Mbappé, tropa. Nossa, quase pegou, velho. Não pulei, não pulei. Não pulei, não pulei. 150. 150 aí. Poxa, não morreu o cara. Boa. Apareceu lá, quer ver? Valeu, Neymar. Mata o que? Ajuda aqui. Ó. Ai, 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 eu vou morrer. Morreu, deixa, 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 deixa. Lindo, quebrulou. Porra, Neymar. Porra, Neymar. Porra, Neymar. Chama o Mbappé. Opa. Nossa, cara, ele me farpou, velho. É, foda, né? Sim, é o Neymar do Paraguai. Caraca, ele já é o Neymar. Neymar do shopping. Ah, agora você vai jogar a tropa. Ele vai verificar, tem até o pano angelical. Ah, não, tá ligado, velho. Mas como vai ficar tão ruim aqui, irmão? Tem óculos, velho, mas... Deu um pouquinho, não, irmão. Poxa, ah, mano, meu Deus, já não tô saindo, cara. Mano, eu não vou tu fé, cara. Que mergulho, eu não tô saindo. Pera que a gente perdia, porque eu não fiz nenhum aqui. Posso fazer na próxima. Caraca, chamou de Neymar do Paraguai. Neymar do shopping, velho. Não, não, só porque eu tava naquilo que eu tô pra cá, mas não tô, não. Caraca, eu vou chorar. Ah, desculpe, mano. Mano, foi a pior partida de disparado do Oroba. Só que, cara, eu vou ter que iniciar depois dessa aqui. Vou iniciar. Ah, eu tirei o silenciador. É foda, viu? Toma. Toma. Ameaça, só um tiro, só um tiro, só um tiro, só um tiro. Nossa, isso aqui valeu, hein? Isso aqui valeu, hein, tropa. Isso aqui já me redimei pela partida inteira, que eu não fiz nada. Eu tô desrolando. Faz ele pular, faz ele pular. Nossa senhora. Já vou ruxar com o teu espírito ruxante. Não me anda aqui, moço. É assim, você tá um lixo, viu? Boa time. Golpe baixo. Oxe, golpe baixo de você, mano. Chamada de Neymar. Dá choque. Pô, velho. Isso aqui, o peorejo é fácil, tá? Vou ter que postar o... Lindas e Lindas aí do Messi. É assim que vai. Eu vou mandar esse aqui também. Pior partida, mas tudo bem. 8 mil vitória consecutiva. Ajudamos. Dá uma suportezinha com o time ali da hora. Foi. Dá uma suportezinha da hora. Suportezinha da hora. É a última atira do Messi. Dá uma atrapalhadinha. Bora ver agora o lagar ainda. Tipo, o lag é só... Puxa. Ah, achei que tinha moeda pro drop, mano. É, nada mudou, né? Nada mudou, nada mudou. Os ouro aqui tão insano, rapaz. Sei não, gente. Não é coisa dessa aqui, né? Mas ainda parece que eu tô com o lag. Não é de ping, porque meu ping tá 15, né? Mas parece que tem sensação. Você pode perceber. Quando eu comprar a arma, eu vou demorar. Eu vou parar de chorar, porque senão eu vou chorar o vídeo inteiro. Mas eu só vou... Caraca, meu parceiro. E vamos, que agora vai dar certo, hein? Deixar o like pro Neymar, cara. Ah, não. Não foi pra mim, não. Foi pro cara. Vou pegar... Dezé, é só pra dar peitola, velho. Só pra dar peitola, esse aqui. Nossa, mano. Eu esqueci de segurar só o dedo, cara. Pô, isso aqui parece que a gente vai perder, cara. Eu tô só o suco do macarão já, velho. Tô só o suco do maracujá, Xará. Mano, eu vou pegar uma só pelo meme. Vai. Bora! Time, vamos lá, time. Eu confio em nós, time. Só que os caras dão um ouro, mas dão um ouro diferenciado. Parece que é... Que é coisa... Que é desafiante. Mano, a única chance agora, ver se o time focar, é que os caras são de line. E eu lá em cima da plataforma dar um 150 ali. Porque eu não estou com a sense nesses automóveis. Foram seis meses fora. Ah, não. Errei essa bala. Errei essa bala. Errei a bala que eu não podia errar. Acertei aqui e não podia acertar. Boa. Vantajinho. Também vantajinho. Tá tudo no meio? Tem uma boa. Nossa senhora. Nossa senhora. Uh! 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 Outro morreu como? Que eu nem vi. Nós devemos vir igual o Neymar. Essa é a tropa do Raul. Ai, nossa. Errei daqui. 180. Passar tomou. Tô largado, mas tô jogando. Tô quietinho, mas tô jogando. Desculpa aí, tropa. É que tava 1x1, 2x1 aí. Fique, né? Então lá, para ali, rapaz. Tropa, esse aqui se for pra lá, desvantagem pra você, entendeu? Tem que passar aqui, ó. Na garagem. Lá pegar os caras que vier pra lá. Por exemplo, eu faço isso com o Sniper, entendeu? E eu simplesmente faço isso quando tô de Sniper. Não passa pra trás, não. Nossa, o cara pega duas lá, pega lá. Onde passou pra cá? O Sniper americano, onde passou? Será? Os caras vão retrancar agora. Vou pegar aí um. Deixa eu ver a costa. Cadê a costa? Eu sou o Camper, então. Eu sou o Camper. A dorinha tá todo a favor, hein? Matei aqui. Tá ligeiro. Ó aquele aqui, ó. Nós eles esgolam, irmão. Mas você não tem como. O crush da minha tá ignorante. Vamos dar esse squad aqui, parceiro. Nem mais. Boa, meu manonês. Só na jogada do amor. Delirido. Coisa boa. Ih, ih, ih. Ai, Felipe. Homem a pátria, mano idolatrão. Salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Já foi aqui. E bora, time? Bora, maçante? Que mala pra finalizar a terceira partida foi essa, meu parceiro. Meus olhos até não estão vendo direito. Fiquei o som. Como que vamo, né? Neymar tá jogando daquele jeito. O sufoco do ouro na ranqueada vai passar logo. Tomou apenas uma partida quase, né? Bora que bora, então. Fiquei o som. Fiquei o som.